As inscrições para o festival são gratuitas e seguem até domingo. Vão ser selecionadas oito atrações com cachê de 3 mil reais. A produtora cultural e diretora do Festival Munguzá, Ramili Barbosa, explica como os grupos culturais podem participar da seleção. Para compor a nossa grade artística, iremos selecionar bandas e músicos que tenham trabalho autoral e que residam no sertão de Pernambuco. Para se inscrever é muito fácil, é só acessar o nosso site munguzassonoro.com.br para encher o formulário de inscrição, que é super fácil, super rápido, e aguardar o resultado. Para se inscrever, tem que se inscrever até dia 23 de janeiro, não percam a data. Vamos lá, que a gente quer conhecer o que esse sertão tem de mais bonito musicalmente falando. O resultado da seleção será divulgado no dia 31 de janeiro no Instagram do festival, o arroba munguzassonoro. Patriota Júnior, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.